É isso aí pessoal, domingo 19 de outubro de 2014, Avenida General Francisco Glicério Santos, falando aqui sobre as obras do VLT. Olha só, aqui nós já temos a preparação para a instalação dos trilhos e a avenida vai tomando uma forma de uma grande e larga avenida, que é o que vai se transformar aqui, a avenida Francisco Glicério. Só que, neste trecho, exatamente aqui, assim como eram com os trilhos da estrada de ferro Sorocabana, o VLT vai sair da avenida Francisco Glicério e vai fazer uma curva, olha só. A curva, e ele vai em direção, vai passar pelo canal 1, e vai em direção àquele túnel que a gente já mostrou em outros vídeos. Então aqui, um aspecto da avenida, as tubulações, e a formação, a preparação para a avenida Francisco Glicério ter esse aspecto. Então aqui, vamos dar uma olhada para lá. Olha, aqui já estão começando a colocar os trilhos. Já temos trilhos neste trecho da avenida Francisco Glicério, aqui, já. E ele vai fazer a curva passando por aquela ponte lá em cima do canal 1, sobre o canal 1. Então é interessante porque, olha, essa área aqui existia nesse terreno antes, a via, é lógico, a estrada de ferro Sorocabana, os trilhos. Depois começaram a ser usados, com o fim da estrada de ferro, esta parte aqui começou a ser usada como alguns centros de convivência, postos policiais, etc. E tudo isso teve que sair daqui, né, porque... para a construção do VLT. Aqui a gente já vê, olha, os trilhos instalados. Ali temos ainda a avenida. E aos pouquinhos ele vai deixando o VLT, vai deixando a avenida para entrar aqui nesta parte, neste terreno aqui, e logo atravessar a ponte do canal 1. Então, o VLT da Baixada Santista, basicamente, ele vai ligar, nesta primeira etapa que está sendo construída, São Vicente, próximo à ponte dos Barreiros, na Vila Margarida. Com isso ele vai atender muita gente que mora na área continental de São Vicente, é uma população bem grande, de milhares de habitantes. E vai seguir o antigo trecho da estrada de ferro Sorocabana. Vai seguindo, vindo pelo mesmo caminho que faziam os trens da estrada de ferro Sorocabana. E ele vai vir, através da... vai passar por vários bairros de São Vicente, inclusive com várias estações. Vai chegar aqui, neste trecho, vai passar por baixo do túnel ali, está vendo o morro lá adiante? O túnel da antiga estrada de ferro Sorocabana, cujo túnel, ele foi alargado, né? Porque o túnel só existia uma linha de trem, uma via permanente, né? Então agora, ele, para abrigar os dois trilhos do VLT, teve que ser feita uma adaptação. Então o túnel foi alargado, a gente vai mostrar isso numa próxima oportunidade, num próximo vídeo. E depois o VLT, ele vai ter as estações lá na costa, aqui em Pinheiro Machado, no Camaum, e culminando ali com a Avenida Afonso Supena, com a Conselheiro Nebias. Onde aí, então, o VLT, vão haver várias linhas de ônibus que vão alimentar, digamos assim, o VLT com os passageiros. Então as linhas de ônibus que passam hoje sobre, pelo centro de São Vicente, para atingir a área continental de São Vicente, não vão haver mais algumas linhas, né? Vai diminuir, então, o trânsito desse trecho. E, então, as pessoas vão pegar essas linhas de ônibus e vão descer ali naquele, daquela, vamos dizer assim, um terminal com a integração de ônibus e do VLT. Então, aqui já chegando pertinho do Canal 1, vemos ali a estação, Pinheiro Machado. Então, aqui a preparação, os trilhos já instalados. E agora, vamos dar uma olhada aqui no Canal 1. Então, a ideia, no futuro, obviamente, é a ampliação dessas linhas do VLT poder atingir outros lugares. Por exemplo, a área continental de São Vicente, o centro de Santos, a área portuária. Então, isso vai ser feito em etapas posteriores. Olha só, e agora aqui, a ponte sobre o Canal 1. Que não existia até então. Olha que interessante. E agora que eu estou reparando, porque é a primeira vez que eu estou vendo esta ponte aqui. E do lado, ainda ficou a pontezinha da Estrada de Ferro Sorocabana. A estrutura, né, bem antiga. Juntamente com a ponte do VLT. Então, aqui são as obras do VLT da Baixada Santista no Canal 1. E a estação, como a gente já viu em outros vídeos, está ali, a estação Pinheiro Machado do Canal 1. Ok? É isso aí, pessoal. Um pouquinho das obras do VLT. Até como registro, vamos dizer assim, histórico para o futuro. E a gente ter uma ideia de como vai ser... Olha, realmente é uma obra bonita. Vocês veem que vai mudar bastante a paisagem do local, né? A estação com um design bem legal. E aqui, a ponte sobre o Canal 1. Valeu! É isso aí, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.